E aí galera, rapaz, hoje sexta-feira da paixão nós resolvemos, resolvemos plantar os caiaques na água Mas já choveu, já choveu, ó, muita chuva Aí a galera não desistiu não, vamos descendo aqui Prainha do Jatabá, bem alagada, aqui nessa casinha Olha como é que dá a cozinha Ainda era organizada na cozinha E parece que vem água Então, já tem arroz Acho que ainda tem alguma coisa nessa panela É que não tá dando peixe Grande, capiranha Poxa, ficou uma cena bacana Dois pescadores na saroba É, eu aqui e mais uns três ali pra cima E os meninos brincando no radinho aqui Gostando bobagem no radinho Tá dando um peixinho aqui Só que os filhos de umas ergas não deixa não essa porra de estirradinho Mais uma piranhinha Vou meter a mão na boca dela não que ela morde, ó Opa, essa aí O negócio tá ficando bom, essa peixinha não é melhor do que nada O escapulinho A bolinhazinha é fina demais, ó Piranhinha Da minha isca Parece que tem uma piranha Parece que tem uma piranha Parece que tem uma piranha Mas o barco não quer parar aqui de jeito nenhum Ah, filho do nego, pera aí que eu vou te amarrar agora Vai parar Tem uma piranha Tem uma piranha Tem uma piranha pro limpo Tem uma piranha Depois de merendar, rapaz, vai deixar sujeira aqui Tu é doido moço Se tiver um sol tu deixa ele no sol que ele vai suar tudinho Ei, quando for o meio dia que a gente chegar Nós vamos dar um limpo aqui E botar queimar Tu é doido, é muita sujeira Puxar ali ó, de baixo Ali tem umas sujeiras também A gente junta tudo Muita gente trabalhando Tem bicicleta ou um né Todo mundo testou-se erradinho Aham, chique Hoje nós estamos tentando aqui um pacu de seringa Varinha armada ali Pinhadinha de mão aqui pra ficar divertindo E vamos lá Hoje é sábado Ontem foi sexta-feira da paixão Opa, tem um peixinho aqui Não sei de peixe não Nós estamos vindo Olha, cadê isso? Opa, tem um peixe aqui Opa, tem um peixe aqui Opa, tem um peixe aqui Parece que foi atacado por alguma coisa Ó Enfim, vai bicho Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo Mas não está dando peixe, vou brincar de pegar pila ainda Vamos lá Isso morde Isso morde Isso morde Isso aqui eu vou ficar com ela Que é pra não fazer isso, cara A brincadeirinha começou a ficar boa A brincadeirinha começou a ficar boa Opa, foi-se Vamos atrás de outra Aqui só dá tempo de baixar mesmo Baixou a piranha já Não é? Ou é brisa? Não é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá que hoje sábado aleluia está passando muito barco no canal pessoal está em pesca se fosse uma do torneio para acontecer ninguém que a galera tá botando a isca na água pegar um bicho grande aqui na linha de mão e aí 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 é isso aí com muito cuidado em 025 é E aí ó e a linha tem que tá acabando eu não deixei mais a lana Se ele entrar debaixo dessa saroba, querer encrespar, ele vai vir. É various, ele vai vir. Ele vai vir, ele vai vir. Ora, ele vai vir. Ninguém vai correr, né? Ninguém vai correr, né? Mache... o que top 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 essa daqui foi considerada o tamanho da piranha na linha 025 olha o anzolzinho que ela até mordeu e entortou aqui quebrou o anzol ó ó ó ó será que é valente a minha e eu vou manter porque eu vou fazer um caldo dela top demais 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 ó a cabeça para baixo para cima show já valeu a pescaria o que eu tava comendo depois o rapaz tá comendo minhas iscas em seringa piauzinho flamengo eu gosto desse nome não mas caiu na minha isso que ele vai peguei outro tem grande aqui na linhadinha de mão opa e eu acho que é outra piranha rapaz minha linha de mão hoje tá dando sucesso ó 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 show de bola a mais uma piranhinha não é tão grande quanto a outra mas é boazinha para alinhada de mão isso aqui é show de bola e aqui essa vai também meu caldinho tá aumentando e aí 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 dentro da menina escapar meu dedo aqui dentro da boca dela é só isso que acontece é eu só não vou mostrar a foto dos peixes porque o radinho ainda não transmite foto mas o deck aqui tá lotado já de peixe ia saindo do ponto e aí quando eu puxei ó sem isca quando tá sem isca é porque tem peixe então vamos embora arremessar mais uma vez é mas 10 minutinhos não custa nada vai que bate um peixe considerado aí um pacuzão E aí mais uma piranha e a minha cá minha filha e aí ó é é a camari e ainda deixou minha isca olha É, vamos lá. E agora gravou, mas se não tiver o leite convencido, não vai ficar bom não, vai para saber. Segundo o Calango Jong, já está pronto. Esse está diferenciado. A galera ali já está esperando a hora de liberar o prato. Vamos comer. Não ficou bom normal não, menino. Tomara que a gente vá embora, porque com essa daqui nós não iríamos embora não, mas tem que ir. E a galera vai ficar. Só vai os que são amarrados pelo pé, pela mulher. Eu sou um deles, né, que tem que ir. Aquele videozinho para fazer a última. Rapaz, eu não consigo entender porquê que o leado deixa. As cápsulas. É, as cápsulas debaixo do caiaque. Olha como está aí debaixo. É a prova do crime. Hoje é sábado, a gente vai embora. Dizem que vai ficar uns quatro aqui ainda. O homem do caldo vai ficar. O amarelinho também vai ficar. O Moisés não pode porque a mulher deixa. A capivarinha. Vai correr ou não vai, capivarinha. Vai correr ou não vai, capivarinha. Vai embora, capivarinha.